Go for Gold! Salve pessoal ligado no canal Go for Gold! Meu nome é Cassiano Ávila, do Aliança Gamer Brasil. E sejam muito bem-vindos ao quadro Curiosidades e Easter Eggs. Desta vez com The Elder Scrolls V, Skyrim. Vamos lá! 1. No dia 18 de fevereiro de 2011, a Bethesda abriu um desafio que consistia em ter um filho na data de lançamento de Skyrim. 11 de novembro de 2011, e dar o nome da criança de Dovakin. Os vencedores, Megan e Eric Keller-Meyer, deram a seu filho recém-nascido o nome de Dovakin Tom Keller-Meyer, quando ele nasceu naquele dia. Em troca, eles receberam uma chave do Steam que lhes daria acesso a todos os jogos já feitos pela Bethesda, incluindo qualquer lançamento futuro. 2. Silos Vessuius gerencia um perigo, pequeno museu em Downstar sobre o culto Mythic Down de The Elder Scrolls IV Oblivion. Dentro de um expositor está uma página queimada de Mysterium Charges. A página não pôde ser roubada ou movida, mas se ela for atacada com uma arma ou uma mágica vezes o suficiente, ela se transformará em um balde de madeira. 3. Dentro de Skyoden, que normalmente é inacessível antes do final da quest principal, uma das lareiras contém uma batata bem escondida, com um boiled cream treat, petisco doce de creme cozido, e cinco palitos de carvão em cima. A forma específica como os itens estão reunidos sobre a batata faz uma referência a Gleidus, de Portal 2, especificamente quando Gleidus é forçado a usar uma batata como fonte de energia temporária. 4. Há dois recursos removidos que foram encontrados nos arquivos do jogo que ocorreriam com certas ações do jogador. O primeiro deles é se você matasse um NPC único que possuísse uma família. Mais tarde, você veria o fantasma desse NPC seguindo algum de seus parentes. Entretanto, apenas NPCs com arquivos de voz genéricos poderiam fazer isso, e apenas um único NPC no jogo inteiro poderia virar fantasma. O segundo recurso era após você matar um NPC e depois falasse com um membro de sua família. Eles comentariam sobre a morte do mesmo na conversa de Olá. 5. É possível que a nota com uma mão negra da Irmandade Negra seja uma referência à organização Mão Negra do Mundo Real, que é conhecida pelo assassinato de arquiduque Franz Ferdinand, um dos fatores que iniciaram a Primeira Guerra Mundial. 6. Se você perguntar como Ratinet conseguiu seu nome na DLC Dragonborn, você ouvirá uma história similar a um Drunken or Burst do filme Twister. 7. Ignorando o primeiro dragão encontrado após deixar Helga, é possível jogar uma grande parte do jogo sem trazer os dragões de volta à vida. Isso pode ser particularmente útil, uma vez que encontros aleatórios com dragões podem matar os NPCs que dão quests, ou então atrapalhar as missões que o jogador possa estar realizando. 8. Em Swindler's Den, há um manequim de arquearia com uma maçã na cabeça. Isso é uma referência a William Tell, o mestre da besta na vida real que foi forçado a disparar em uma maçã na cabeça de seu filho. 9. A taverna chamada Debbie and Barb, encontrada em Riffin, possivelmente tem uma origem nada inocente, que pode ser encontrada na versão de Daggerfall de The Real Barenziah Parte 3. 10. Barenziah, que mais tarde se torna a rainha de Waycrest, e a rainha-mãe de Goruin, tenta se juntar à Guilda dos Ladrões em Riften. Ela é recebida após ir para a cama com um membro jahit da guilda dentro de uma taverna local. 10. Os braceletes da Dragonblade Armor se chamam Jonah Loop na língua dos dragões. Jonah Loop é um artista da Bethesda. 11. A aparência de Drogue é aleatória e não tem um gênero específico. Isso significa que um Drogue pode surgir com um corpo feminino e uma barba. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a cada um por assistir. Se você tiver gostado, não se esqueça de deixar aquele gostei e espalhar para os seus amigos. É a sua primeira vez no canal? Então sinta-se à vontade em colar com a gente e se inscrever. Abraço e até a próxima. Fui! 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 Fui!